Olá, boa noite, gente. Estávamos fazendo aqui apenas alguns pequenos ajustes técnicos. E aí agora a gente vai iniciar a nossa web. O objetivo é que vocês possam tirar dúvidas em relação aos conteúdos que vocês leram, as videoaulas que vocês assistiram, enfim. E é o material que vocês leram. A ideia das webs é esta. Então, a unidade sobre a qual a gente está trabalhando nesse momento, a unidade 1, que aborda renascimento e maneirismo. E a ideia é que, nas videoaulas, uma das recomendações foi que nós tivéssemos bastante objetividade, que tentássemos colocar o mínimo de informações possível ali para haver um dimensionamento que não fosse cansativo para vocês. Com História da Arte, isso é um pouco difícil, principalmente porque a gente gostaria que vocês vissem muitas imagens, muitas, quantas mais, melhor. De qualquer modo, o que a gente colocou? Sínteses, que a gente chama de roteiros, que orientam o estudo de vocês, a leitura de vocês. Qual é a ideia, gente? Lembrando, uma fala que nós fizemos lá atrás, ou várias falas, a questão do contexto, a história da arte, as obras, a produção das obras, ela acontece dentro de um contexto. Hoje a gente tem um contexto, que é um contexto do século XXI, Brasil. Segundo semestre de 2015. Mas se nós olharmos para aquele conteúdo no qual nós estamos trabalhando, o que a gente tem? Renascimento. O que estava acontecendo? Como eram as pessoas? Como as pessoas se organizavam? Que tipo de pensamento havia na época? Quais as questões religiosas envolvidas também? Tudo isso vai impactar as artes. Então, o que nós trouxemos? algumas imagens naqueles powerpoints e direcionamos vocês para outros links nos quais vocês poderiam entrar e chegar a museus virtuais com um grande acervo para que vocês vissem um número maior de imagens a partir daqueles nomes que a gente foi mencionando, fazendo parte do Renascimento, do Grupo de Artistas do Renascimento e do Maneirismo. Além disso, o próprio material, o próprio livro que está digitalizado na plataforma, ele traz outras informações e a gente pediu também que vocês lessem o material que se encontra nos polos. Se vocês olharem também no nosso plano de curso, a gente pediu que vocês assistissem alguns vídeos. Esses vídeos também foram disponibilizados. sempre que houver vídeos, a gente vai disponibilizá-los para vocês terem uma noção de outras abordagens em relação às análises das obras de arte. E quando houver filmes fora do contexto acadêmico, digamos assim, filmes que não são documentários, que não foram produzidos para uso didático, tipo o que vai acontecer na Unidade 2, A Moça com Brinco de Pérola. É um filme de circuito comum comercial. E ele é bem interessante porque ele recria a época. Vocês têm noção de como as pessoas viviam, como é que era a relação do artista com o seu cliente, que técnicas eram utilizadas naquele momento, quais eram as dificuldades. Então, isso é muito bacana. Então, na medida em que houver também filmes de circuito comercial, a gente vai estar indicando para vocês se divertirem também. O pessoal está dando boa noite aí. Soube que a Vera estava com um número grande. Eu entrei ali e fiquei espiando um pouquinho até ela terminar, mas não pude interferir para não atrapalhar efetivamente. Bom, Maria Helena do Polo de Una está querendo falar sobre o mapa conceitual. O mapa conceitual não é uma coisa nova. Ele vem da outra versão do curso. Dessa versão também existiu em propostas metodológicas. Vocês se recordam. Qual é a ideia? Conceitos, ideias principais, que vocês transformem isso, resgatem isso, daquilo que vocês lerem, daquilo que está colocado na plataforma, na bibliografia, e façam uma pequena síntese, como se fosse um verbete mesmo. Não só para vocês, mas para uso futuro, na medida em que vocês estejam trabalhando em sala de aula. eu sei que muitos já estão, mas qual é a dúvida? Está surgindo uma dúvida sobre aletas ali, já vou responder. que vocês tenham, como se fosse um glossário, onde vocês têm palavras que são importantes, conceitos que são importantes, e um significado bem reduzido para que vocês tenham lembretes, para que vocês possam melhor orientar as leituras. sim, o mapa conceitual é individual. As aletas, gente, eu vou tentar desenhar aqui, porque eu acho que vai ficar mais fácil. Será? A imagem parou. Tem como aproximar, Marcos? Não, voltou, voltou. Voltou. Tem como aproximar? Isso. Olha só. Tá bom, obrigado. A gente tem a parte de baixo aqui, do que seria a parte inferior de uma igreja, aqui seria a parte superior. As aletas ocupam os lugares onde estão esses dois triângulos. Eu vou fazer aqui um desenho que vocês vão entender melhor. Qual era a ideia disso, gente? Você imagina uma construção em que você tem uma base horizontal muito maior e a parte superior tem que ser menor por conta do próprio telhado que veio aqui em cima e normalmente era triangular, correto? Como fazer para dar um acabamento bacana, para aquela fachada, porque a gente está falando de uma fachada de uma igreja, tá? Como fazer para que ela fique mais apresentável? Aí eles fizeram uma ligação entre o pavimento inferior, que é esse aqui, e o pavimento superior, com esses acabamentos. Nesses acabamentos, que a gente chama de aletas, aqui do lado, vou colocar o dedo em cima aqui, ok. Foram utilizadas volutas. As volutas são velhas conhecidas de vocês, que vocês viram lá na arte grega. E o Renascimento resgata a arte clássica. Ele traz de volta todas aquelas ordens arquitetônicas, as colunas, porque a coluna não vem sozinha, ela tem a base, tem a parte superior. Cada tipo tem uma classificação diferente. Vocês devem lembrar, Dórica, Jônica, Coríntia, composta, que os romanos inventaram, que era muito mais movimentada, mais ornamentada. Então, as volutas eram aquelas formas em espiral. E elas entram aqui nessas aletas, justamente para fazer uma fachada com uma transição adequada, para que a fachada fique bacana, fique bem equilibrada, bem dentro ao gosto do Renascimento. Eu esqueci o seu nome, foi o Paulo de Piúma, o de Linhares que demandou. Está claro agora, gente, o que são essas aletas? Eu queria que a pessoa que fez a solicitação se manifestasse para saber se realmente está explicado o que é isso. Ah, ok. Deixa eu me mudar. Como se tivesse um padro, né? Professor tem mania, né? Mas era bom se tivesse um padro, mas tudo bem. Ótimo. Maravilha. Obrigada, Marcão. Ok. Então, Valdete, está explicado o que são as aletas? Isso é bem bacana, porque a fachada tem que ficar boa, tem que ficar equilibrada, tem que ficar simétrica. Lembram que essas características a gente colocou em relação ao Renascimento. O Renascimento, ele visa equilíbrio, visa simetria. Ele é muito criticado depois, porque muitos acham que é exagerado, que falta emoção, sabe? Mas a gente vai ver esse contraponto depois, essa contraposição, esse embate no barroco, que o barroco vem justamente para balançar essas estruturas. E o próprio maneirismo que vem na sequência, ele já vem com uma preparação, saindo daquela coisa muito certinha, muito cronometrada, muito simétrica, muito alinhada, que fica interessante, mas ela perde a emoção. E aí o barroco vai para o outro lado, vocês vão ver como é que vai acontecer. Bom, o banco de imagens, são dez imagens, ok, por cada unidade, ao mínimo, gente, vocês têm condições de irem além. Qual é a nossa ideia? É que vocês tenham um acervo próprio para vocês, para vocês usarem. quem está dando aula usar imediato e quem não está dando aula usar no futuro. Gostaria que vocês fossem além dos vídeos e dos livros para fazer esse banco, porque essas aí vocês já têm. Eu preciso que vocês tenham outras imagens que são facilmente obtidas naqueles sites que a gente colocou ao término de cada videoaula e que também estão em alguns lugares na licoteca, no AVA. o banco de imagens, ok, já respondi. Cinco do Renascimento e cinco do Maneirismo? Pode ser, gente. Não se restringam a uma única manifestação. Um problema que a gente teve na outra edição, o pessoal só ia para o lado da pintura, não tem só pintura, não. Eu gostaria que vocês pegassem pintura, escultura, arquitetura, por quê? São várias possibilidades. Então, isso tem que ser bem ampliado. agora, se vocês optarem, quem colocou aí cinco de uma, cinco de outra, ótimo, mas o mínimo é dez. O céu é o limite, gente. Se vocês quiserem e conseguirem, quanto mais para vocês será melhor. Agora, o limite mínimo que a gente tem para uma avaliação é de dez. Uma outra... uma outra... uma outra pergunta foi em relação às análises. as análises das figuras vão ser feitas em grupo. No caso, a gente explicou isso para os tutores, talvez esteja havendo dúvida, a gente vai explicar novamente, isso está no roteiro para os tutores. São esculturas do Renascimento, as três são de artistas diferentes, com uma mesma temática, isso é bem bacana para a gente trabalhar, e aí as pessoas vão fazer essa comparação e vão mostrar a ideia que se faça em grupo, pelo menos grupos ou dois grupos por polo, e as pessoas criem sínteses explicando isso aí. O que elas viram de similar, de semelhante, o que elas viram de diferente. Além dos materiais que a gente colocou, coisa de mármore, de bronze, enfim. Por quê? Poderiam... Nós poderíamos ter outras possibilidades, como é que ele está vestido, como é que é o tamanho, que tipo de pessoa é essa, ele parece mais jovem, é mais velho. Todas as possibilidades de explicação são abordadas. O Marcos está falando que a gente poderia usar as imagens do livro, a gente gostaria que vocês extrapolassem, gente. O do livro já está lá, vocês não vão ter trabalho nenhum de pesquisa, a ideia é que vocês desenvolvam pesquisa. Vocês querem ter uma boa formação ou estão querendo moleza? Não pode ter moleza. Os links estão aí. Quando você entra no link do site, dos museus, você clica lá, você faz download, não tem... Não é difícil, está entendendo? Vocês precisam, como futuros profissionais, aprender a lidar com todas essas mídias que estão aí, para vocês terem um material rico e serem bons professores. Olha, a Mônica está lembrando, o site WGA é muito bom, é excelente. A pesquisa não encontra tudo com as especificações. Sim, vocês têm que ver imagens que são maiores. A técnica e o local, vocês têm que pesquisar. Se for site de museu, vocês acham sim. No WGA, está lá sim. É bastante completo. Marcos, eu teria que saber quais foram os sites que você não encontrou nada. Eu acho difícil você não ter encontrado nada. eu acho que é possível que você não esteja sabendo procurar, porque quando a gente entra, tem, olha lá, a Aline falou que já usou várias imagens do Banco de Imagens do Módulo 1 do WGA, que está lá em todas as vídeos. Você tem que ver, você pode entrar por artista, você pode entrar por temática, vai ter que ver como você está entrando nessa pesquisa. Uma situação que eu já tinha falado, infelizmente, não tem em português. Ou é inglês, ou é espanhol, mas em português a maioria desses sites não tem. O que a gente quer é que vocês entrem nos sites de museus também. Tem um outro que a gente tem usado bastante, até para pegar as imagens que a gente tem montado os PowerPoints para vocês, porque não tem problema com direitos autorais. A gente tem que ter essa preocupação aqui. Esse site, deixa eu anotar aqui porque é complicado. Deixa eu abrir aqui o PowerPoint, gente, para ver o nome dele certinho para vocês. Só um minuto, por favor. Ok. Além do VGA, só um minuto, por favor. Não, ele não está nesses quatro PowerPoints, está no outro. Anote aí, por favor, é www.wikimedia.com.br. Para vocês entrarem no Google, é Wikimedia Commons, Wikimedia Commons. Eu estou na dúvida agora da ordem dos fatores aí. Esse site é muito bom. Ele traz tudo, tem imagens de todos os tamanhos que vocês quiserem. Quando você clica embaixo assim, você tem que entrar e pedir imagens. Tem lá no canto superior direito. E aí, clicar... Marcão, a gente está com internet aqui? Ah, vou tentar entrar, gente. Vamos ver. Estamos chegando. Olha lá. Apareceu aqui para vocês. Wikimedia Commons. Essa página aqui é o que tem de imagens. É uma das melhores. Tá? Vai aparecer para vocês aí agora. Eu estou com a página aberta aqui. Eu não conhecia isso. Eu descobri na outra versão do curso. Por quê? O pessoal do LDI, que é o Laboratório de Design Instrucional nosso, eles falaram, professora, aqui tem e tudo assim. Tem alguns que têm direito autoral, outros não. Aqui a senhora vai encontrar tudo com o tamanho que a gente precisa. E aí, eu passei sempre a recorrer. Está dando para vocês verem? Olha. Commons.wikimedia.org Vejam que eu estava invertendo os fatores aí. Vou entrar, hein? Vou entrar para vocês verem como é que é. Olha que beleza, gente. Entrou. Está em inglês, claro, mas vamos fazer um esforço aí. Images. Está bem parecido com o português. A gente clica aqui. Ok? Olha lá. Por linguagem, por local, por fonte, critérios técnicos e por aí vai. Mas, para facilitar a nossa vida, vamos botar aqui Leonardo da Vinci. Estou lá em cima no search, que é procure. Leonardo da Vinci. Vamos ver o que aparece para nós. E aí? Olha que beleza. Além da ficha completa, vocês perceberam que tem várias línguas aí, né? Uma loucura. Aparecem as imagens aqui embaixo, gente. Não tem erro. Retratos, todos os retratos que ele fez, as pinturas no geral. Aqui, olha, nome, óleo, sobre madeira, painel de madeira, dimensões, o local onde está, porque as referências têm que ser completas quando vocês estiverem referenciando as imagens que vocês utilizarem. E a cidade, Washington DC, nos Estados Unidos. Vamos ver uma outra super... Olha aqui a Monalisa. A Virgem do Menino, a Virgem das Rochas, a Última Ceia. Olha só, vamos dar um clique aqui na Última Ceia. Têmpera, engesso, aqui as dimensões dela, Santa Maria de Alegratia, que é uma igreja que fica em Milão. Se eu quero saber mais, se eu não estou satisfeita, eu clico aqui em More Details, Mais Detalhes. Estou clicando aqui agora. Olha lá. Eu posso fazer o download em todos os tamanhos que eu quiser. Se eu clicar aqui, eu faço o download, que é o que vocês vão precisar fazer. Vou rolar aqui do lado para a gente ver o que aparece mais de informação. Olha lá, domínio público, porque já se passaram mais de 500 anos, a gente pode usar sem problema nenhum. Está vendo? O arquivo aqui. Olha lá. Tem outras informações aqui, uma data, para saber o que apareceu aqui naquele momento, mas o que vocês precisam está ali em cima, efetivamente. Está vendo? O sumário. E aqui, olha, eu posso fazer o download, eu posso usar esse arquivo numa wiki, mas para vocês é download. Eu vou dar um clique para sair, para ver se vocês entenderam, porque senão eu não vou conseguir falar com vocês. Não é Wikipédia, não, gente. Atenção, hein? Entrou uma informação aqui. Não é Wikipédia. Prestem atenção, porque é Wikimedia.org. Isso aí é um site que lida com informações. Ah, isso aqui está indisponível em português, agora que eu vi aqui, porque eu sempre uso inglês. Vocês podem clicar e ver, olha aqui que maravilha, não vai ter nem a barreira da língua, gente. Aqui, só que eu não gostaria que vocês se restringissem ao site só, né, gente? É legal vocês entrarem nos museus, entrar no Louvre, fazer uma visita virtual, é bem bacana. O próprio link do Google Art Project, que eu coloquei ao término de várias videoaulas, tem lugares, tem coisas muito bacanas para entrar. A gente está em Vitória, Espírito Santo, e vocês estão espalhados pelo Estado. Quantos de nós podemos sair daqui, pegar um avião e ir até a França visitar um Louvre, visitar uma National Gallery em Londres, quer dizer, hoje o Google Art Project, ele nos permite fazer essa visita virtual. Fora isso, a gente tem os sites dos museus. Quando eu fui estudante, isso não existia. Quando eu comecei a dar aula aqui na UFSS, até bem recentemente, isso não existia, gente. Isso é uma maravilha. E vocês devem utilizar essa ferramenta, principalmente considerando que o nosso curso é uma modalidade semi-presencial em que a parte AD é extremamente forte. Eu vou sair agora para voltar para a nossa tela, ok? Para ver se vocês têm dúvidas. Tá. A Katiele está falando que a Wikipédia não é confiável. não é muito confiável mesmo, não, porque qualquer um pode fazer o que quiser ali. Mas lembre-se que este site que eu acabei de entrar com vocês, ele não é Wikipédia, é Wikimedia, é como os Wikimedia. Várias pessoas que lidam com imagem e publicidade usam este site como ponte de trabalho. Nós mesmos já utilizamos aqui na edição anterior do curso, né, que começou em 2008, para fazer os nossos materiais. se vocês olharem o próprio livro, tem referências deles lá. Agora, Marcos, vai incluir sim imagens novas, né? Quero que você inclua, Marcos, eu quero você bem formado ao final para passar nos concursos, para ser um excelente professor, como nós temos mais de uma centena de exemplos na turma que iniciou em 2008. A gente quer vocês iguais ou melhores até do que o presencial. Aqui não tem moleza, você já percebeu. Vamos lá, que outras dúvidas a gente teria? Os artistas nacionais capixabas poderão ser listados também nessa nossa pesquisa? Desde que estejam dentro do período que nós vamos abordar aí, Esta é a única restrição. Há um exercício, inclusive, avaliativo que vocês deverão fazer que vai culminar mais lá na frente com a criação de um jogo que é dentro da pesquisa do que eu tenho no Espírito Santo dentro daquele período de produção. Não é contemporâneo, porque História 2 não lida com o contemporâneo, tá, gente? Tem que ser dentro do período que nós estamos trabalhando para ter pertinência, para ter coerência. Aí sim, tanto nacionais quanto capixabas vão poder estar. Se vocês olharem, nós vamos trabalhar até início do século XIX na arte brasileira. Então, fique à vontade. Tem aí um link do Museu Nacional de Belas Artes, www.mdemuseu.org, que é o museu que fica no Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco. Quem quiser, quem for ao Rio por algum motivo, de repente o pessoal vai lá assistir Jogo do Flamengo, às vezes acontece, ou vai porque tem um show, aproveita, faz também uma programação cultural. é 0,800, é grátis o ingresso, é imperdível. Entrem para vocês verem que o acervo é muito bom. A Michelle de Cachoeiro conhece, é linda, é realmente linda. Tem muita coisa boa, tem o museu, o mar, com o museu relativamente novo e tem aqueles espaços, gente, CCBB, por exemplo, que tem exposições variadas e itinerantes. Há pouco tempo teve Salvador Dali, teve, há pouco tempo que também mirou, enfim. Então, é preciso que vocês invistam na formação de vocês. Não se limite ao arroz com feijão. Arroz com feijão todo mundo faz, vocês têm que ir além. Por isso que eu não quero que vocês se restringam às imagens do livro. Isso aqui está dado, vocês não vão ter trabalho de pesquisa, vocês têm que saber onde procurar as imagens com as quais vocês vão trabalhar depois. É para isso que a gente está preparando vocês, para autonomia, para vocês não terem independência de ninguém, vocês têm que ser independentes e serem bons profissionais, saber onde buscar as informações, é por isso que a gente está insistindo com vocês. Vamos lá, próxima dúvida. Não, o mapa conceitual vai ser diferente do que vocês fizeram em História 1, ele vai ser no computador mesmo. Vocês já têm uma experiência da feitura dele, mas a ideia é que se faça no computador para que o pessoal que está à distância possa acompanhar junto comigo e ajudar na avaliação. O Cachoeiro está dizendo que eles fizeram uma excursão para visitar os museus, seria legal. Ok. Não chora não, Marcos. Marcos, você está reclamando muito, Marcos. pede ajuda à sua tutora aí, meu filho. A tutora está aí para ajudar também e nós temos dois tutores, um que está com o grupo e o outro que está com o outro para ajudar vocês à distância, tem que pedir ajuda. Lembrando que sexta de manhã eu estou em, eu tenho estado em plantão presencial aqui na SEAD, eu estive nessa sexta-feira aqui também. Essa sexta eu vou estar em Brasília, está tendo um fórum de pró-reitores de graduação, eu estou indo na quarta e volto só no sábado. Eu vou entrar de lá, eu não sei se eu consigo entrar na sexta-feira de manhã, mas eu vou estar interagindo em outros horários. Na medida que a gente não está em nenhuma mesa, eu consigo uma internet boa, eu estou entrando para ver o que está acontecendo. Ok? Bom, então para o dia 30 sua imagem de renascimento e maneirismo. Nesse primeiro envio, Barroco e Rococó? Não, gente. A gente seguiu as unidades, a gente está fazendo os envios aos poucos. o link do... Tem como aumentar isso aí que está passando muito depressa, Marquão? Reduz a minha imagem e aumentar aqui as perguntas, porque aí eu consigo responder. Ok. Ok. Obrigada. Tá. Mapa conceitual já foi. Ok. Ok. Tá. O banco de imagens. Ok. Mapa conceitual. Tá. Em relação aos períodos, gente, pré-nascimento, pode ser considerado trecento? Sim, pode. Débora, pode. Em algumas leituras vocês vão ver isso também. Existem várias denominações, trecento, trecento, quatrocento, cinquecento, que é o que eles chamam de pré-nascimento. É aquela transição entre o período medieval e o renascimento, em que o pessoal ainda está elaborando as formas, está trabalhando ainda muito grosseiramente, entre aspas, a perspectiva não está boa, as figuras são grosseiras, desproporcionais, enfim, mas pode sim ser utilizado o termo trecento. Vamos lá. Seguindo aqui. Olha lá. O curso de Cachoeira organizou a viagem de estudos ao Rio. Isso pode ser feito. CCBB, Museu Nacional de Belas Artes, Institutos Correios, o Mar e o Museu Nacional. Fantástico, gente. Se mais alguém tiver interesse, de repente procurar os tutores, que o pessoal pode ajudar a organizar. Ok. Mapa conceitual no programa que eu desejar. Enviar por Word ou PDF. Cachoeira, tem que ver o que está disponível lá enquanto mídia na própria plataforma. A gente tem que se restringir à questão da plataforma. Powerpoint não é interessante para o mapa conceitual, não. Se vocês, nem para... Talvez nem para as imagens, quando a gente fala do banco de imagens, porque o Powerpoint acaba reduzindo bastante quando a gente tem a... Devido ao tipo de moldura, ao tipo de fundo que você vai fazer, o ideal é que a imagem esteja limpa com as suas referências embaixo. pode ser no caso em Word, desde que as imagens tenham um bom tamanho, dentro daquelas especificações que a gente colocou. Tapimirim falou que o Paulo também ia fazer a viagem, desde que se consegue o ônibus, enfim. Ok. Esse link que você quer, esse maps, eu não entendi, Débora. Os livros impressos, eles estão sendo confeccionados. Ok. De qualquer modo, a íntegra está desde o início do curso na plataforma. Vou levar Brasília. Essa demanda para mim, gente, essa demanda é de outro setor. Eu sou professora, eu estou como pró-reitora de graduação e as reuniões que nós vamos ter, elas envolvem muito mais coisas do que a disciplina. Elas envolvem até a sobrevivência das universidades, os repassos financeiros, enfim. Mas eu vou conversar com o Goretti sobre isso. Ok. Olha, a Catia está dizendo que sempre costumam fazer o mapa no Photoshop e depois para o arquivo. Beleza. Beleza. Se o mapa dá para salvar como PDF também, ok. Ok. Porque a pessoa pediu o site, eu achei que fosse do Museu Nacional. Mapa conceitual tem que ter imagens? Não. O mapa conceitual é uma coisa e o banco de imagens é outro. O mapa conceitual, o nome já diz, são conceitos. São aquelas ideias que são centrais, que são importantes, tipo assim, palavras que não podem faltar para aquele conteúdo. Que palavras marcam este conteúdo? Que ideias são mais importantes para definir os conteúdos de nascimento e maneirismo? É para ter esse resgate, para que vocês possam, primeiro, eu estou obrigando vocês a pesquisar, estou obrigando vocês a estudar e a sintetizar. É muito difícil fazer síntese, não é fácil, gente, mas é preciso insistir com vocês agora, para que vocês tenham essa competência desenvolvida já no meio para o final do curso, ou do início para o final do curso, para vocês não terem problemas e terem plena competência para fazer isso quando vocês forem profissionais e aqueles que já estão atuando para desenvolver os seus trabalhos, exatamente nesse momento. em relação antes do término do módulo, eu creio que sim, os livros estarão disponíveis. Mais alguma pergunta em relação ao conteúdo, por exemplo? Está bem entendido os links, vocês querem que eu entre em outro link de museu para vocês verem, para poder fazer a viagem lá, para ver aonde entra, aonde eu posso clicar? Porque os museus são mais chatinhos, dependendo, vai ser a língua deles lá, mas sempre tem o inglês, sempre tem o inglês. Louvre está em francês, enfim. Sim, tem gente digitando. Seria legal, gente, se vocês conseguissem, a gente pode ver, a universidade tem ônibus que pode ser utilizado também para viagens de estudantes. a gente só não tem como pagar estadia, pagar nada. A única coisa que nós podemos ver se conseguimos disponibilizar, porque a gente já fez isso aqui no presencial, o pessoal vai, por exemplo, para São Paulo, na época da Bienal, aí aproveita, via Bienal, ver todos os museus, é um mergulho mesmo. Mas, se houver disponibilidade, se as pessoas quiserem, isso tem que ser feito com antecedência, a gente coloca os tutores no circuito também para fazer o mapeamento e ver, né, os colegas aqui, alguns colegas aqui já foram com os estudantes, alguns tutores também foram enquanto estudantes para a gente poder viabilizar. O ônibus sairia daqui da UFIS, gente, a gente não tem como sair pegando todo mundo dos lugares, ok? Isso a gente pode verificar a viabilidade, que é o que a UFIS pode oferecer, como já ofereceu para outros cursos. Agora, hospedagem, comida, isso aí tem que ser por conta de vocês. Infelizmente, a gente não tem. Contariam como tarefa complementar? A gente pode até conversar isso com o Angoretto, vou até anotar para não esquecer. Porque é uma visita de estudo, né, é campo, isso aí é uma, é um estudo de campo na realidade que vocês vão fazer. Vou perguntar a Gorete se for possível, a gente faz sim. São atividades complementares que vocês têm que cumprir uma carga horária preconizada pela legislação. Agora, o ganho, gente, para além disso, o ganho é incrível, tá? Incrível. Patrícia, eu sei que você teria que pegar três ônibus até chegar na UFIS, mas a gente não tem como viabilizar, porque nós estamos com problemas também de recursos, né, vocês estão acompanhando na mídia aí o que está acontecendo no Brasil, isso demandaria deslocar os ônibus para pegar a gente no estado inteiro, nós não temos como fazer isso, tá? Existe isso o Brejo dos Patos ou você está brincando? Em Itapemirim. Mas a gente pode ver um horário, por exemplo, de saída que dê para compatibilizar, para vocês se deslocarem todos, para chegar, né, é... Agora, Itapemirim já tinha feito um pré-roteiro, eu acho que vocês têm como resgatar isso, gente, vejam se agregam mais pessoas, porque esses ônibus são ônibus que cabem, eu acho que até 40, 44 pessoas, eu vou dar uma olhada em tudo isso aí e passo para vocês. Estou anotando para não esquecer, tá? Eu vou averiguar isso amanhã e dou retorno. a gente chama aqui viagem de estudos, foi esse nome que o pessoal tem utilizado nesses deslocamentos, eu acho que é uma coisa muito legal, seria bom, tá? É uma viagem de estudos mesmo e tem muitas coisas que a gente pode ver, aqui em Vitória também muita coisa para ver, né? Tem o Museu da Vale, tem a Galeria Homero Macena, de repente também, em Otinha é bacana, eu não conheço, só de fotos, eu estou me programando para ir até lá, o pessoal já foi, vale ficar dois, três dias, quem foi diz que vale ficar por lá, tá? Porque tem muita coisa para ver, muito interessante e ir num bate e volta não é muito bom ficar um dia só lá. Então a gente teria que programar, agora não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que não sejam as duas agora, mas de repente se for viável, vamos pegar Rio de Janeiro primeiro, porque tem muita coisa que vocês estão vendo nesse período. Minas é mais, em Otinha é especificamente arte contemporânea, que vocês vão estar trabalhando lá para frente, então isso pode ser deixado lá para frente até para que vocês possam ver as imagens ao vivo e a cores ali daquilo que vocês estão estudando. De repente até combinar com o professor para ele dar uma aula em Lócoli, seria muito bacana, tá? Banco de imagens, deixa eu vou, Marcão, eu vou entrar aqui de novo no nosso plano, tem que clicar duas vezes, não é isso? Eu vou entrar na plataforma aqui. Tá, eu preciso, eu vou entrar no Ava aqui. Acho que facilita, porque apareceu um mini-clip, eu não digitei muito. ok, vamos lá, ok, estão vendo? Ok, estou entrando aqui, não, minha senha é só a bolotinha, né? Ah, então tá, com esse o táque, com essa senha o rouco. Tá, vamos nós, chegando aqui, ok, ok, gente, o banco de imagens é porque a gente fez uma modificação. Inicialmente, nós tínhamos colocado para cada final de unidade, um banco de imagens, mas isso estava ficando extremamente pesado, vocês podem ir colocando, mas a postagem mesmo, a postagem oficial, ela termina aqui, só com as coisas da unidade 1, e ela está aqui justamente, olha, na semana 4, tá? Primeira postagem do banco de imagens sobre unidade 1. Então, nós fracionamos para não ficar pesado. Unidade 1, primeira postagem, unidade 2, segunda postagem, unidade 3, terceira postagem. O mapa conceitual é que a gente colocou em dois momentos, para não pesar demais para vocês, porque vocês têm outras coisas para fazer, outras ações nas outras disciplinas. Isso foi visto também, é uma inovação, né, de, antes da gente lançar os planos, e disponibilizar para vocês, para ver o que cada um estava fazendo, para não ficar pesado. Inclusive, até aquela semana bacana de estudos, eu queria que fosse chamada de semana de saco cheio, mas o pessoal não deixou. Tem universidades federais que usam esse termo, que é um termo engraçado, para no meio do semestre, o pessoal dá uma relaxada, colocar as coisas em dia, que vocês vão ter também, se não me falha a memória, na sexta semana, que é aquele momento que para tudo e vamos atualizar, vamos dar um F5 aí, né, nas nossas atividades, para ver se eu estou devendo alguma coisa, colocar minha leitura em dia, e preparar-se para a nossa primeira avaliação. Outra coisa, nós estamos inserindo, os meninos estão finalizando ali, deixa eu ver se já está aqui, vocês viram aqui que tem uma ludoteca, nós mencionamos essa ludoteca, espaço para jogos. Sexta-feira a gente sentou, nós estamos terminando a afinação, vocês vão ter à disposição de vocês, vários jogos da memória, vários quebra-cabeças, virtual, claro. Por quê? São coisas simples de fazer, se você for preparar, por exemplo, em papel, a gente tem uma atividade que é avaliativa, que a gente propôs isso. Para quê? Para que vocês possam fazer para trabalhar com seus estudantes. Então, vocês vão ser submetidos a isso, no bom sentido, eu uso isso nas minhas aulas presenciais, eu tenho uma caixa gigante de plástico, cheia de jogos, eu costumo dizer que quando eu viajo, o pessoal compra perfume, maquiagem, eu sou uma péssima companhia, porque eu me enfio dentro dos museus, eu passo dias inteiros, e o meu dinheiro que eu levo é gasto em livros, é gasto em material, em DVD, em jogos, para quê? Para a sala de aula, porque quando eu vou para o museu, não vou para dizer que eu fui, eu vou lá para estudar. Claro que eu vou para usufruir, para ter aquele prazer de ver as obras, mas eu vou também para estudar, para me atualizar e para trazer material para melhorar as aulas, correto? Então, essa ludoteca, vocês vão gostar. E a gente propôs uma atividade lá na frente para vocês que é de uma produção de jogo também, para que vocês possam trabalhar com os seus alunos. E aí vocês vão ver o jogo da memória, vai ter as regras lá, para quem não conhecer, e os quebra-cabeças também. Os meninos da LDI fizeram a coisa mais simples, porque os quebra-cabeças estavam ficando muito elaborados, muito complicados, e a gente não queria que ninguém desistisse. E eu já estou pedindo a vocês que na hora que isso for disponibilizado, comece a brincar. Quem tem filho, põe para brincar junto aí. É interessante, é capaz deles conseguirem montar isso muito mais rapidamente do que vocês. Mas é bacana, é uma experiência interessante, e é o lúdico para o aprendizado também. Vou aproveitar aqui a lincoteca. O Louvre, que a gente falou, a National Gallery é muito bacana também, em Londres. Museu do Prado, que está em espanhol, ele fica em Madri. O MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo, está em português. O MoMA também, o MoMA vai servir um pouco mais à frente. Olha aqui o Museu Nacional de Belas Artes, que a gente colocou. A Pinacoteca de São Paulo, o Itaú Cultural, que é muito bom, e que está em português. E o wga.hu, que é excelente. Vocês vão encontrar de tudo ali. E esse hoje que eu coloquei para vocês, o Comus Wikimedia, que é eminentemente de imagens que o pessoal usa para fazer trabalhos pelo mundo afora. Então, vale a pena. Tem uma vasta lista que nós entramos para dar uma olhada. Se vocês quiserem, até para vocês terem um pouco de lazer, descansar carregando pedras, como a gente fala, mas mais para vocês se distraírem mesmo, entrar em outros museus para ver o que tem, ver como é que é. Enfim, a imagem não ocupa espaço na cabeça da gente. Quanto mais imagens vocês virem, melhor para vocês. Videoteca. Essa videoteca, nós tínhamos VHS antigos. Na turma anterior, eu pedi ao pessoal cedir, doei os meus vídeos para a SEAD aqui. A Gorete providenciou a transformação em DVDs e a gente mandou para os polos. Como a gente não tinha uma segurança de que isso ainda estivesse disponível, a gente resolveu colocar os links aqui. E a cada momento, vocês vão ser instados, vai ser pedido a vocês que vocês entrem e vejam esses vídeos. São análises de obras, são pessoas capacitadas, competentes, que vão fazendo análises de algumas obras. Velázquez e Rembrandt, Bosch e Brugge, a gente vai ver no Barroco, Vermeer e Van Eyck. Da Vinci, que vocês já podem acessar, quem ainda não acessou, que tem a ver com o Renascimento. Rafael também, que é do Renascimento. Veronese ou Veronese, que é maneirista, considerado maneirista, ele está entre o grupo de pintores venezianos. E a gente tem vários outros aqui que vão ser demandados oportunamente. Ok? Ok. Vou voltar lá em cima para a gente sair, para eu voltar a falar com vocês. Ok. Vamos sair aqui. Então, só clicar em... Ah, não, aqui embaixo. Beleza. Eu precisaria que você aumentasse a rolagem do pessoal, para não perder nenhuma pergunta. Ok. Tem como baixar esses jogos para ter como arquivo? Não sei, Raquel. Eu tenho que falar com os meninos que eu sou semi-analfabeta e informática, tá? Eu só uso as coisas, mas eu vou anotar aqui para perguntar se tem como baixar os jogos. Ok. O banco de mais pode ser feito com aqueles artistas citados? Citados pode sim, Patrícia. O que a gente não gostaria é que vocês se restringirem aquilo que eu trouxe, porque aí não vai ter pesquisa nenhuma da parte de vocês. Vocês têm que ter trabalho mesmo, vai ser bom. Depois vocês vão aprender a lidar com esses sites com uma tranquilidade que vocês não vão nem acreditar. E vocês vão estar preparados para preparar o próprio material de vocês. Vai ter mais vídeo-aulas sobre maneirismo? Não. A gente já tem gravado sobre barroco, tá? A ideia é que nós tirássemos dúvidas hoje aqui sobre os assuntos pertinentes da unidade 1, que a próxima web ela vai ser sobre a unidade 2. Outras dúvidas que ainda persistirem, porque nós temos um colega aqui já, né, que vai entrar às 20 horas, mas eu não posso atravessar o horário dele. Vocês podem demandar aos tutores de vocês, tanto presenciais quanto à distância ou mesmo para mim, e aí a gente pode ir fazendo a interação, tá? Seria legal que vocês lessem mais sobre o maneirismo e olhassem outras imagens sobre o maneirismo. Ele não tem, na maioria das publicações, ele não é explorado tão exaustivamente como o Renascimento, tá? Mas é claro que ele é válido, sim, mas ele não é explorado tão exaustivamente. Eu não vou poder falar mais hoje sobre o maneirismo. Seria o caso de vocês realmente quais são as dúvidas, anotarem as dúvidas. Caso os tutores não tenham condições de atendê-los, a gente interage também, por conta do horário que o colega tem, né? Para a próxima web. Na próxima, lembrando, a gente vai trabalhar com barroco. Leiam sobre barroco, apontem as dúvidas, ok? Essas dúvidas mais gerais não vão existir mais porque hoje a gente abriu aqui site, a gente falou de como vai acontecer, enfim. E eu vou tentar fazer o levantamento dessas possibilidades para ver se a gente disponibiliza aí ônibus para vocês fazerem a visita. Agora, lembrando, gente, a gente só tem condição disso. Eu vou ver quando é que nós vamos ter condição de disponibilizar o ônibus. As outras despesas, infelizmente, a gente não tem como marcar, tá certo? Não percam os prazos, ok? Não deixe as leituras acumularem porque uma semana, que é a sexta semana, ela não é suficiente para um acúmulo de duas unidades, por exemplo. E, por favor, não se restringe à leitura do livro que está, que é o livro nosso que está no AVA. Procurem os livros no Polo. A gente viu que tem alguns livros, o pessoal comprou. Eu é que agradeço, as pessoas estão agradecendo, agradeço a presença. Uma das coisas que a gente pediu aos tutores no encontro que teve no sábado há três semanas atrás foi que verifiquem, vejam as webs. As webs são para a gente tirar dúvidas para o pessoal poder participar porque, às vezes, em propostas estava tudo tão místico que a gente ficou triste. Então, adorei que vocês interagiram, é para isso que a gente está aqui, ok? Não deixe acumular. E Marcos de Colatina, não desanime, tá? Enfrente as dificuldades porque se você enfrenta, depois elas deixam de ser dificuldade, vocês vão ficar fera mesmo nesses links, no download dessas imagens, enfim. Obrigada a vocês, uma boa noite, gente. Obrigada. 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 Obrigada.